Bom, mas vamos lá, então. Márcia, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada por ter tirado um tempinho para a gente fazer essa apresentação, uma live, uma apresentação, até mesmo para a gente conseguir chegar mais às pessoas de uma forma mais efetiva. A gente está tendo uma demanda para essas apresentações como forma mesmo de divulgar o trabalho científico para aproximar mais o pesquisador da sociedade. Às vezes a gente vê, lê um artigo, né? O que leva eu escolher o artigo? O que leva a sociedade a ler um artigo? E saber que pesquisador é gente também, né? Existe dentro. Atrás daquelas letrinhas existem pessoas que têm interesses e que têm iniciativas e que têm o porquê de produzir pesquisa. Eu dei aula durante 14 anos na universidade para graduação em pós, marketing, publicidade e moda. E depois que eu abri o meu negócio, um ano depois eu parei, porque daí eu não consegui mais conciliar as duas coisas, sabe? Foi muita coisa. É uma pesquisadora que está atuando, né? Então acaba sendo uma inspiração também, né? Fica mais fácil escrever, né? Porque daí a gente já lembra lá da... A gente orientava muito o aluno, enfim, para Intercom e para várias publicações na época. E aí quando a gente vai fazer é diferente, né? Mas pelo menos a gente tem aquela base mais de construção, de linearidade, de pensamento, né? Muito bacana. Bom, desde já te parabenizo. E vamos entender um pouquinho mais da sua pesquisa. A gente lembra que todas as pesquisas que a gente traz aqui para o pessoal olhar estão publicadas na revista Núcleo do Conhecimento. E a gente trabalha com um leque bastante amplo de acadêmicos, acadêmicos, de acadêmicos que foram acadêmicos e estão no campo de trabalho, de artigos que sirvam para a sociedade. E eu queria que você falasse assim, primeiro, o que te levou a desenvolver a pesquisa? No sentido de publicar o interesse do material científico. Certo. A gente tinha uma demanda grande de clientes, tanto os dermatologistas, que indicam muito o nosso produto, os cirurgiões plásticos, como também das nossas consumidoras finais, em ter mais informação sobre o produto, sobre o que ele faz. E nisso surgiu a ideia assim, poxa, por que não um artigo de cunho científico que a gente pudesse contar toda a nossa história e que aquela pessoa que olhou no nosso site, olhou nas redes sociais, mas eu quero me aprofundar um pouco mais nas funções, como é que funciona, como é que essa coisa é de rugas no colo, como é que é o processo. Hoje está muito frio aqui, então não dá nem para mostrar, mas no verão está tudo à mostra. E assim, vamos então seguir por um artigo científico que aí essas pessoas que têm essa curiosidade, querem saber mais, possam ter esse material. Então a gente está com o link do artigo no nosso site, nas nossas redes sociais e tem tido bastante busca, principalmente os dermatologistas gostam muito. É porque quando você, ainda mais no seu caso, que é um produto, ele tem que ter um respaldo, ele tem que ter um respaldo para indicação, para conhecer um pouco mais. Então depois que você publicou o material, você sentiu uma diferença na questão de valor, de agregar valor de conhecimento para a sociedade. Muito, muito. Quando a gente passa o link do artigo, eles já vêm como algo mais sério, como uma coisa que se preocupa em fundamentar, enfim, em passar todo esse conhecimento. E no meio médico mesmo, o artigo foi bastante elogiado, tanto que agora a gente está exportando para os Estados Unidos, na nossa segunda remessa, e os médicos lá dos Estados Unidos adoraram. A gente até fez as traduções do artigo em vários idiomas, justamente buscando essa questão, a gente ampliando agora, exportando para outros países, deles também terem acesso a esse material. Então está tendo um feedback muito bom, muito bom mesmo. Eu fico muito feliz. E conta para a gente, com relação ao produto, ao artigo científico, como que você conduziu essa pesquisa? A gente já tinha muito material pronto, antes mesmo do artigo. A gente basicamente pegou muito do que a gente tinha e compilou dentro desse artigo. A gente já tinha uma pesquisa feita inicialmente com mulheres a respeito desse tema, rugas no colo. E depois, mais ou menos, quase dois anos depois que a gente lançou o produto, a gente fez uma pesquisa com cerca de 60 mulheres, uma pesquisa online, quem já tinha comprado o produto, para ter esse feedback, se elas estavam gostando, se elas acham que melhorou o colo com o uso do colo top, se elas achavam confortável. Até para a gente ver assim, estamos no caminho certo, precisamos fazer modificações no produto, que a gente está o tempo todo querendo melhorar. Então, teve essa pesquisa inicial, esses testes iniciais com as mulheres, e depois teve essa pesquisa. Então, a gente tinha muito material, só faltava um tratamento teórico, de falar um pouco de pele. Daí, nisso, eu acabei trazendo a Vanessa, que ela trabalha com essa parte dermatofuncional, trabalha com estética, ela tem uma clínica estética, e ela duplou comigo nesse artigo, porque eu basicamente forneci o que eu já tinha de material, e ela agregou esse conhecimento dela, mais da parte dermatológica mesmo. Você sabe que eu estou muito feliz de estar falando com você, porque eu sou uma defensora de uma pesquisa científica que tem que ser aplicada, que tem que atender as expectativas da sociedade, que tem que trazer esses embasamentos. E o que vocês fizeram foi unir o negócio de vocês, a pesquisa científica, então, vocês aproximaram, talvez pelo seu viés acadêmico, de aproximar isso para a realidade, e, ao mesmo tempo, quando você produz um material, você traz informações relevantes, tanto para a sociedade em si, quanto para o meio acadêmico. Então, a gente tem uma deficiência aqui no Brasil enorme com relação a essa conversa entre produto, indústria, academia, publicação. Até hoje, a gente tem profissionais que acreditam que o material científico tem que ser produzido só para cientistas. Muitas revistas que bloqueiam o profissional, porque acham que ele não é doutor, ele não pode publicar. O que a gente tem, no meu ponto de vista, uma defasagem de cultura e de acesso a informações muito grande. A gente soube um pouquinho do seu artigo, de como você construiu, dos impactos positivos que você já teve após a publicação. Agora, fala um pouquinho, apresenta para a gente o seu produto e o artigo. Já deixo aqui para o pessoal ir no site, ler o artigo. As mulheres de plantão que são adeptas, né? Igual eu. Qualquer coisa que possa deixar a gente melhorzinha. Bom, o produto, ele surgiu de uma necessidade minha, de uma visita minha ao dermatologista. Um pouco antes dos 40, eu percebia essas marcações no colo e, na época, eu não me atentei. Eu achei que fosse a questão do resultado de exposição ao sol, a própria questão do colágeno da gente, que depois dos 25 anos começa a decrescer, né? E aí, eu indo no dermatologista, ele falou, ah, isso também prejudica. A pele, como geral, envelhece mais se você toma mais sol, né? E com o passar do tempo por causa do decréscimo de colágeno. Porém, o fator mais importante para rugas da região do colo é a tua posição de dormir. E eu não tinha me atentado para isso, né? Aí ele falou assim, ah, como é que você dorme? Eu falei, ah, eu durmo normalmente de lado. Às vezes de bruxos, mais de lado. Ele falou, ah, a posição que 90% das mulheres acaba dormindo, né? De lado ou de bruxos. E com isso, dobra a pele do colo, principalmente as mulheres que têm mais volume de mamas, e vai formando essas rugas que a gente chama de V do decote, né? Vai ficar muito feio com o passar do tempo, né? E eu perguntei para ele se tinha, o que eu poderia fazer? Ele falou, olha, essas que você já tem, a gente pode fazer umas duas ou três sessões de laser, luz pulsada, mas vai voltar, porque você vai ter que dar um jeito de dormir de barriga para cima. E foi uma loucura, assim, nossa, como é que eu vou dormir de barriga? Não é fácil, né? E a noite toda, porque a gente se vira muito. E comecei a pesquisar sobre isso, comecei a pesquisar, pesquisar, vi que realmente as pessoas dormem mais de lado, que as pessoas se viram mais de 20 vezes durante a noite, e que daí acaba dobrando mesmo. Até o rosto da gente, um lado é diferente do outro, porque um lado a gente amassa mais, né? Sempre tem um lado que a gente é bonito, que é o mais liso, e o outro que amassa mais. E nisso eu falei, não, então eu vou criar alguma coisa para que, depois que eu faço o tratamento dermatológico, que eu possa manter esse resultado do tratamento, porque senão, todo ano eu vou acabar tendo que fazer tratamento dermatológico. E aí, pesquisando, 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 fui, chamei uma aluna na época minha de faculdade, que era da área de design e moda, e disse, olha, eu tenho a ideia, eu sei o que eu quero, já pesquisei os materiais para isso, mas eu preciso de alguém para desenhar e para pilotar essa peça, para fazer os primeiros protótipos. E assim, foi surgindo, aí eu conversando com amigas, elas tinham o mesmo problema, fui mostrando para elas, assim, poxa, Marcia, mas isso é algo que você deveria fazer para comercializar, não só para ti, não só para ti, porque o problema que você tem, muita gente, muitas mulheres têm. Aí foi um ano e meio, mais ou menos, entre assim, surgir a demanda da minha necessidade e o produto ser lançado, chegou entre um ano e meio e dois anos. Até que foi rápido, né? Foi, foi, eu me empenhei bastante, mas eu fazia outras coisas, eu dava aula, eu trabalhava em agência de publicidade, então eu não consegui me, assim, ficar full time em cima do projeto e o projeto veio, veio crescendo e pessoas achando interessante a ideia e aí em 2017 ele foi para o mercado. Basicamente isso. E aí, e quando foram surgindo os interesses por pesquisar essa efetividade e a eficiência do produto em si? Mesmo antes do lançamento, a gente já fez testes e aí, com 40 mulheres, daí mulheres próximas, né, amigas, enfim, pessoas conhecidas, que eu precisava ter esse feedback para saber o que eu precisaria mexer no produto, se o material que eu estava usando era aquele mesmo, espessura, que a gente trabalha com aquela espuma que a gente chama de espuma da NASA, que gosta do manteiro, né, então fica aquele travesseirinho no meio das mamas e ele é anatômico, então ele se adapta, chama espuma de memória. Então, nessas pesquisas, tendo esses feedbacks, a gente foi ajustando o produto para que ele consiga atender aos mais diferentes biotipos. Depois do protótipo mais pronto, mais próximo possível do que a gente queria lançar, eu mandei também para mais de 100 dermatologistas no Brasil todo e elas também testaram o produto, deram os feedbacks, a gente só pedia assim, a gente, o produto é um presente, a gente só quer o feedback e aí, tendo feedbacks muito positivos e, claro, algumas sugestões de melhoria e no meio do caminho a gente também foi fazendo ajustes que foram ajustes sutis, mexemos um pouco na modelagem, tentamos trabalhar com uma espuma com uma densidade que não pode ser muito mole e não pode ser muito dura por causa do conforto, né? E aí, chegamos no produto que é o que a gente tem hoje. Na verdade, a gente pode dizer que o produto foi baseado em pesquisa, primeiro na universidade pessoal, mas depois foi um produto baseado em pesquisa. Isso é muito bom porque a gente vê que a pesquisa ela acompanha as necessidades de uma forma muito mais ampla do que a gente imagina, né? Porque quando o pessoal fala assim, ah, eu sou cientista, eu sou pesquisadora, pensa que a gente é um bando de caretão atrás de um laboratório ou um monte de livro que não vai ter nada efetivo. Eu percebo que há ainda muito preconceito entre essa conversa, né? Entre sociedade, necessidade e pesquisa. E na verdade, é até das organizações, é engraçado isso, né? É verdade. Como se a pesquisa não pudesse fazer parte do mundo real e na verdade é muito pelo contrário. A gente consegue embasar todas as ações de uma empresa através da pesquisa. Então, a pesquisa tem que ter essa utilidade teórico-prática, né? Isso, é o pragmaticismo que a gente fala tanto, né? São ações, são pesquisas que têm embasamento teórico, tem, como você falou, você teve que fazer uma pesquisa ampla como as mulheres dormem, como as pessoas dormem, quanto se viram, que tipo de material para poder chegar naquele produto. Então, eu acho que a sua alma de pesquisadora basicamente construiu o seu negócio. É verdade, é verdade. Eu acho que ajudou bastante a carreira docente, sabe? Porque tudo que a gente faz quando a gente vai planejar, a gente já automaticamente pensa na pesquisa. Sim. Antes de qualquer decisão. E isso foi bastante importante, né? O que diferencia, às vezes, os produtos que estão no mercado, aqueles que foram feitos sem pesquisa, sem nenhum planejamento. E agora, graças a Deus, estamos fazendo cinco anos de empresa esse ano. E sempre com esse crescimento, com esse feedback bem positivo das médicas, das próprias clientes, né? Então, esse respaldo para a gente da pesquisa foi muito importante. É o pensamento científico, né? A gente acabou de conseguir uma aprovação para o MEC para fazer uma aposta da doação lá do Censo, assim, para instaurar ou auxiliar nesse desenvolvimento desse pensamento científico para o mundo pragmático. Então, você partiu de um problema, tinha um objetivo, depois desses objetivos, você criou uma metodologia de como chegar nesses objetivos, criou as hipóteses, testou as hipóteses e aí surgiu não só o artigo, mas como o seu negócio que está expandindo, que expanda muito mais depois de agora dessa live, para as pessoas entenderem. Então, a gente vê que é uma pesquisa que a gente tem muito orgulho de publicar porque aproxima não só a sociedade, mas dá novas perspectivas, né? Para as pessoas que estão pensando ou que ainda restringem a pesquisa e esse pensamento científico que eu sou apaixonada, né? Não é à toa que a minha especialização maior é a metodologia científica, porque o método científico de pensamento, ele ajuda para tudo na vida, desde a educação do filho até a tomada de decisão do dia a dia ou a abertura de um negócio, do novo produto, é muito fantástico isso. Bom, Márcia, queria agradecer a sua participação, muito legal falar com você, estou muito feliz mesmo, muito feliz pelos impactos positivos, por saber que a gente tem pessoas pensando de forma científica e produzindo e mudando a sociedade de pouquinho em pouquinho a gente constrói, você está mudando a sociedade e a realidade de muitas mulheres que se incomodam e a gente sabe que a autoestima para a mulher é muito importante, a gente sabe que a causa. É verdade. Fiquei muito feliz pelo contato de vocês também com essa nova abordagem, quer dizer, além do artigo, da possibilidade do vídeo, achei muito bacana, acho que é bem didático, enfim, gostei bastante dessa iniciativa, eu acho que vocês vão ter bastante sucesso. amém. Tá bom então, Marcia, a gente vai encerrar então a nossa live, agradecer mais uma vez, muito obrigado, assim que sair o vídeo eu mando para você, e eu vou poder contar com mais produções de vocês aí, quem sabe, mais testes, mais produtos. Com certeza, já tem coisas sendo planejadas aqui, a cabeça não tira. Que ótimo! Então tá bom, um abração. Obrigada, peço para vocês também.